A receita de hoje é para quem quer variar do clássico ovo de Páscoa. Eu vou ensinar para vocês um bolo de cenoura super diferente que simula uma hortinha, a coisa mais fofa, a criançada vai adorar. Vem aprender comigo! O primeiro passo é fazer o bolo de cenoura. E esse aqui é facílimo, todo feito no liquidificador. Começando pelos ovos. Na sequência, o óleo. E depois a cenoura, que eu cortei em pedaços grandes. Aí é só bater até ficar bem homogêneo. Para finalizar a nossa massa, é só colocar o açúcar, a farinha e o fermento e bater bem batidinho. Enquanto o meu bolo está assando, eu vou fazer uma deliciosa calda de chocolate. Primeiro ingrediente, o leite. Meu bolo já assou e também já está, ó, temperatura ambiente. Hora de eu destruir essa belezura aqui, isso mesmo. Eu vou esmigalhar com uma colher, não precisa nem desenformar, para a gente começar a nossa montagem. Para montar a sua hortinha de bolo de cenoura, é só escolher uma louça bem bonita. Um ramecã, um vasinho de louça, o que você quiser, e bem colorida. E colocando o bolo, sem espremer. Quando tiver faltando um centímetro, dá só uma amassadinha e cobre com a calda de chocolate. Para deixar nosso bolinho com cara de horta, não pode faltar ela, a terra. E para finalizar, as cenourinhas. Essas aqui são as babies e eu ainda coloquei uma ervinha em cima, para ficar parecendo que elas estão mesmo numa hortinha. Isso é que eu chamo de um jardim das delícias. Não ficou a coisa mais linda minha horta de cenoura? É uma maneira super divertida e diferente de você juntar a família e comemorar a Páscoa. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar uma sugestão de um vídeo que você gostaria que eu fizesse para você. Beijo e Feliz Páscoa!